O mundo civilizado está rejeitando alimentos transgênicos. Jeffrey M. Smith, autor do best-seller internacional Sementes da Decepção, comprova em seus estudos o perigo dos alimentos geneticamente modificados. Mortalidade infantil. Esterilidade. Doenças infantis. Alterações em órgãos sexuais. Alergias. Riscos documentados dos alimentos transgênicos. Você é responsável pela sua saúde e de toda a sua família. Comprovadamente, alimentos transgênicos fazem mal. Evite consequências inesperadas e perigosas. O governo do Paraná disse que deixe-a fora do nosso estado. Então, é importante nós manter-a fora do nosso casa. Não comprar e dizer aos nossos amigos que evitem GMOs por causa da sua saúde, do ambiente e de todas as gerações futuras. Governo do Paraná, na busca de uma agricultura forte e saudável. O Paraná, no caminho certo. Governo do 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 Paraná.